A CIDADE NO BRASIL 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 Antes de sair de Hong Kong, eu quero dizer uma palavra para vocês Um exemplo de vocês. Primeiro é você. Eu tenho um pouco de trabalho. Não... Obrigado. Não é isso. É isso. Eu não sei... Eu não sei onde irá, mas... cuidado com cuidado, meu irmão. Ah, bem bom. Eu espero com a Møreira. É meu próximo vídeo. A CIDADE NO BRASIL para abrirывает Com licença. Com licença. Oh! Com licença. Com licença. Com licença. Com licença. Sabe que você está aqui. Um ano? Um ano? Com licença. Bem-vonto, pessoal. Com licença. Ok, que isso é muito legal. Obrigado. 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 Obrigado.